O dia da árvore é comemorado no Brasil no dia 21 de setembro E tem como principal objetivo a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso A data que é diferente em outras partes do mundo foi escolhida em razão do início da primavera É nessa estação do ano que as árvores ficam repletas de folhas verdes e muitas delas ficam cheias de lindas flores As árvores são importantes por diversos motivos Melhoram a qualidade do ar, pois diminuem a poluição Servem de abrigo para diversas espécies de pássaros Melhoram a umidade do ar nos dias secos Evitam a erosão no solo As árvores frutíferas servem e fornecem alimentos para os seres vivos e diversas espécies de animais Proporcionam sombra Deixam as paisagens mais belas Que legal, né? Vamos para a leitura do nosso texto? Em todo o mundo, o dia da árvore é comemorado em datas diferentes No Brasil é comemorado no dia 21 de setembro, a véspera da chegada da primavera Estação responsável pelo grande aparecimento de flores e por simbolizar a continuação da vida No dia 21 de março também se comemora o dia mundial da árvore ou dia mundial da floresta Essa comemoração oficial teve lugar pela primeira vez no estado norte-americano, no Nebraska, em 1872 A árvore é o maior símbolo da natureza Ela proporciona sombra para o descanso, frutos para a nossa alimentação, mantém a umidade do ar, diminui a poluição, forma barreiras contra o vento, impede a erosão, etc. Além disso, as árvores fornecem várias matérias-primas Cada região brasileira escolheu uma árvore típica como seu símbolo A região norte, a castanhenda A região nordeste, a carnaúba A centro-oeste, o IP amarelo A acidez, o pau-brasil E a sul, o pinheiro do Paraná Também conhecida como araucária Devemos valorizar as árvores e contribuir para a manutenção e propagação delas Principalmente em tempos de aquecimento global Muito interessante esse texto, não é terceiro ano? Agora, vocês irão realizar uma atividade bem divertida Eu gostaria que no caderno de história Vocês desenhassem uma árvore bem bonita De preferência, a árvore que simboliza o nosso estado O centro-oeste Qual é a árvore que simboliza o nosso estado? Eu acabei de ler no texto E criei uma frase para essa árvore Uma frase bem elaborada Ok, terceiro ano? Capriche na atividade Beijos e até a próxima aula!